Voltamos! Canal novo! Que informação, meu! Eu não tava gravando, eu não tava de... Não, vamos fazer assim, sabe? É que eu passei um tempo fazendo a rádio FM. Vamos lá, meu! E aí? Vocês repararam que o canal tá todo diferente ali, ó. Logo novo, tem os nossos carinhas aí. Vai ter vídeo toda terça-feira e toda quinta-feira. Terça-feira é a gente cozinhando, quinta-feira é o convidado. Então já se inscreve no canal agora, não deixa pra outro momento. Clica aqui embaixo no se inscrever e aí do lado tem um sininho ali. Tu clica naquele sininho e aí tu vai receber por e-mail toda vez que tiver vídeo novo. Hoje, pra começar, com o pé esquerdo, porque eu sou canhoto. Vamos fazer o clássico café batido. Minha mãe fazia muito isso. Tinha alvorada? Real só tinha, hein? Mas é iguaria. Não, não, é que o café solúvel era muito barato. Tu gosta do passado, né? Passado é... O André prefere pro passado porque no coador é mais forte. E eu, como não gosto do passado, gosto do presente. Aí chega de piada. Tu mistura açúcar e o café solúvel. E aí tem uma medida exata de água. E tu mistura ele e ele fica tipo um creme. E tu bota o café... Água! E ele fica todo cremoso. O segredo é a batida. O segredo é a batida. Tu quer que eu bata uma patinha? Pode usar a minha colher de pau aqui, ó. Não consigo bater com essa colher de pau porque é muito grande, velho. É muito grande, né? É. Eu ganhei dos grilhos da Transamérica. Ninguém tem. Imagina só isso aí. Ninguém tem. Desse tamanho aqui não tem, meu. Tá louco. Isso aqui não é normal. Isso aqui não existe. Gente, não se preocupa que a receita passo a passo do cafezinho do Adelina aqui... Como é que é o nome do teu? Café mesmo? Café batido alvorado. Batido alvorado. Passo a passo, fala no site cozinheiroamador.com.br. Acesse lá depois. Depois do vídeo. Não dá pra fazer café batido sem açúcar. Olha aí, meu. Deixa eu cair o bagulho aqui, meu. Tem que cortar a barba. Quando cai o bagulho na barba do cara, é chato, né, cara? É chato, é chato. Não dá pra fazer café batido com a do Sante, por exemplo. E açúcar mascavo? Não tem o que eu tentei. Podia testar porque se tu quer fazer pra mim essa batida perfeita... Porém, aporei... De dois. Vamos atrás da outra. Ficou muito tempo sem fazer vídeo. Ficou um arsenal prontinho. Então vamos lá, em busca da batida perfeita. Tá, vamos lá. São três colheres de açúcar e uma de café. Eu dou uma misturadinha antes. Exatamente uma colher de chá água fria. Vou botar aqui no ponto que é o chá. Não. Você é burro, cara. Não é a colher de chá. Que é essa aqui, ó. É. O segredo é tu botar a quantidade certa de água pra tu bater ele e ele ficar na textura certa. Se tu botar demais... Parece um ovo maltino. Esse bando de paternista! Todos os alunos criando o ovo maltino! E aí se tu botar muita água, ele já desanda. Tá muito químico esse aí, por enquanto, meu. You're goddamn right. O Gê tá aparecendo aqui. Dá um oi pra câmera lá, já. Oi, câmera. Peraí, 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 peraí. Deixa pra aí, deixa pra aí. Ah, ali, hein? Aí que vem o café batido, ó. Ah, mas tu bate muito gostoso. Quanto mais branco essa batida... Melhor! Como assim? Não entendi. E bate! Quanto mais branquinho ele ficar, mais cremoso. Olha aí, ó. Já tá ficando bom. Olha só. Tem um truque também de sentar na mão pra... Parece que alguém fazendo café batido pra ti. Olha só. Aqui já tá legal, ó. Tá bem branquinho, ó. E aí agora que entra o lance da cremosidade, ó. A água não pode estar bem fervida, né? Ela tem que estar... Tu deixou fervir essa água aí, já? Fervir e deixar esfriar. Olha só, fica aparecendo um café com leite, ó. Quero café! Quero café! Tá pronto o nosso café batido. Café batido da alvorada. E aí, ó. Uma dica assim, ó. Quando tu tá fazendo ali... E aí tu botou água, foi água demais. Bota mais açúcar, mais café. E duplica. Aí já faz dois, ó. Já chama alguém pra tomar um cafézinho contigo. É delicioso mesmo. Tá bom, né? Não, é muito gostoso. Foi isso aí. Curte. Se inscreve no canal. Lembra de clicar no inscrever e clicar na... da sinetinha, aquela que tem do lado ali. Se tiver vídeo novo. Fica sabendo. Fica sabendo. Beijo. Até semana que vem.